Quando eu vim para essa casa, eu vim para cumprir a Constituição brasileira e pautar o meu trabalho em cima da legalidade. Estamos vivendo hoje um momento histórico e vergonhoso. Nunca se ouviu falar tanto em democracia. Nunca se ouviu falar tanto na Constituição brasileira. Tanto fala o grupo da esquerda quanto fala o grupo do governo. Mas, no entanto, essa democracia não está sendo respeitada, porque o voto democrático nas urnas, nesse momento, está sendo retirado dos milhares e milhares de eleitores que fizeram uma opção. Hoje, senhor presidente, ocorre, verdadeiramente, uma tentativa de tomada do poder. Essa tomada tem um apelido, chama impeachment. Tal decisão abrirá um precedente de fragilidade de todo o sistema político e constitucional brasileiro. Porém, afirmo, o prejuízo maior será da nossa população. Esse processo de impeachment contra a presidente Dilma, ele começou pela ótica do revanchismo da oposição, principalmente do PSDB. Passou pelo ódio e pela vingança do denunciado de corrupção, senhor Eduardo Cunha. E hoje ele poderá ser concluído com a contribuição de muitos oportunistas e alguns traidores. Pois a presidente Dilma, ela não roubou, a presidente Dilma não desviou dinheiro, a presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Hoje, os créditos que atribuem a presidente Dilma, eles foram... É bom lembrar que a meta fiscal, ela tem um período de um ano. E mesmo se na época em que ele for emitido a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Brasileira, do Senado Brasileiro, do próprio Tribunal de Contas, essa casa, senhor presidente, senhor senador de povo brasileiro, essa casa anistiou a presidente da República. Essa casa não pode rasgar a lei que ela cria, essa casa não pode trabalhar com pegadinhas. Essa casa é a casa que nasce as leis brasileiras. E aqui em dezembro, os créditos foram anistiados. E quando falam de pedaladas, que é o plano safra, sequer tem a digital da presidente. Se quer ter assinatura da presidente, quem determina essa parte contábil e financeira, quem faz ela é o Conselho Monetário Nacional, é o Ministério da Fazenda, com mais outros ministérios. Disseram aqui que as pedaladas que levou, está levando a situação econômica desse país às suas dificuldades. Isso não procede. O plano safra, o Brasil colocou no plano safra o governo federal 945 bilhões. Sabe qual foi, povo brasileiro, o retorno? Dois trilhões. Esse plano safra, que hoje eles querem caçar a presidente, tomar o mandato da presidente, é responsável por 53% da nossa exportação. É responsável por 30% do emprego formal desse país. É responsável por ter colocado no campo 60 mil novas máquinas, enquanto o Fernando Henrique Cardoso colocou 27 e o Lula colocou 37. E é bom lembrar o povo brasileiro, quando o campo não planta, a cidade não janta. Portanto, dizer que a presidente Dilma cometeu qualquer ato de má-fé, qualquer dolo ou qualquer crime, é no mínimo estar escondendo a verdade. E os digitais, senhor e presidente, quando eu falo aqui que esse impeachment nasceu do revanchismo, do ódio e da vingança, nós temos os indícios bem encaminhados. Quem foi que assinou esse processo? Quem assinou esse processo? Foi o doutor... Foi o grande advogado Flávio Henrique Costa Pereira, advogado paulista, renomado coordenador nacional jurídico do PSDB. Olha, ele é o coordenador... E o PSDB tem bons advogados. Bons advogados. Mas esse doutor Flávio, ele é tão bom, ele é tão bom advogado, que ele é capaz de fazer de uma vírgula dois pontos. Ou seja, da mentira à verdade. Mais do que isso, só foi o coordenador do PSDB que assinou? Não, teve mais um. Mais um grande advogado. Quem foi esse outro grande advogado? Ah, sei. Doutor Miguel Reale Júnior. Mas esse aí, ele tem suas digitais partidárias? Tem. Ele é filiado ao PSDB desde 1990. Então, o revanchismo do PSDB. Não contra a Dilma. Não contra o PT. Contra o povo brasileiro. Porque não estão respeitando a decisão das urnas. Mas, espera aí. Alguém mais assinou isso? Assinou? Assinou a doutora Janaína Pascoal. Opa! Mas ela disse na comissão que ela assinou pelo amor ao Brasil. Pela pátria. Mas, espera aí. Ela também disse que ganhou 45 mil reais para fazer isso. Opa, 45. Esse número tem alguma coisa. É o número do PSDB. PSDB vai colocando suas marcas em toda essa caminhada. Em toda essa caminhada. Mas o processo saiu da Câmara. O processo vem para cá. Bom, agora o relator é uma pessoa neutra. Ah, não. O relator é o nobre que orgulha essa casa competente. Senador Antônio Anastasia. Do PSDB. Pera! O relatório dele trouxe fato novo. Foi agostado coisas novas. Não. Nada de novo. Ficou na retórica. Ele está eivado de ingredientes políticos. Mas não conseguiu caracterizar o crime de responsabilidade da nossa presidente. Portanto, lhe faltou a isenção. Lhe faltou a imparcialidade. E quando se trata de um processo de tamanha repercussão política para o destino do país, não poderia ter esse caminho, esse destino e essa condução. Mas, senhor presidente, vamos mais longe. Portanto, aqui está se tomando um mandato, o que eu chamo golpe branco, por que golpe branco? Por que o golpe não está se usando as armas de fogo, senador Paulo Paim? Está se usando aqui a caneta, os conchavos, os acordos, o oportunismo, as traições. E a presidente está perdendo um mandato que ela conseguiu democraticamente na disputa das urnas. mas, em 1987, Renato Russo lançou a música Que País É Esse? Que País É Esse? Até hoje nós não sabemos. Esse é o país que toma no tapetão o mandato do mau presidente. Esse é o país que condena quem resgatou as políticas sociais. Que País É Esse? Que País É Esse? Vamos responder a pergunta de Renato Russo. Esse é o país que nós estamos reservando para o nosso futuro, para nossas gerações futuras? não. Nós queremos um país que respeite a lei, que respeite a Constituição, que fale de democracia e faça cumprir a democracia. que País É Esse? Esse é o país dos nossos sonhos? Um país que não tem capacidade de enfrentar os nossos problemas econômicos, políticos e morais, que não foi causado pela presidente Dilma, não. Hoje o Congresso tem menos popularidade do que a presidente Dilma. Mas ela é que vai ter que pagar tudo. Ela, exatamente ela, que tem enfrentado coisas que nós sabemos tem ido de frente contra os poderosos. Hoje o que nós estamos vendo é uma verdadeira repartição já para o futuro governo que é assim eles pensam. Saiu hoje aqui no jornal O Globo a relação de 14 prováveis ministros, 14, provavelmente de 22 ministérios, 14 homens, eles ficaram com tanta raiva das mulheres das mulheres que nem mulheres colocaram ainda. Desses 14, eu vi aqui senador dizendo vamos acabar a corrupção, vamos dar um outro norte, vamos trazer o sonho, vamos trazer a esperança, vamos dar ao povo oportunidade. Sete ministros envolvidos em corrupção. É esse o futuro? É esse o futuro? Nunca esse é o futuro do Brasil. Quem foi para a rua? Quero falar com você, professor, enfermeiro, médico, dentista, estudante, pai de família, empregada doméstica que a Dilma valorizou. Vocês que foram para a rua pedir um país diferente, nós estamos vendo um país que está botando a ponte para a desgraça e não para o futuro. Prepara a mala aí, bora preparar, preparar a nossa mala e vamos voltar à rua, vamos gritar o que realmente nós queremos, não vamos deixar o povo brasileiro ser enganado. E eu tenho razão de estar aqui, sim, porque eu estou vendo que a presidente Dilma está sendo tirada por uma grande injustiça e já concluindo, sim, no meu estado de Roraima. Ela foi muito importante, porque se hoje tem creche, se hoje tem ciclovias, se hoje tem pavimentação, se hoje tem saneamento, se hoje tem luz para todos, se hoje tem minha casa e minha vida, se hoje tem em Roraima, foi tirado o parque, o parque Anauac, o parque do lavrado que inviabilizava o setor produtivo colocado pelo PSDB e pelo PMDB, agradecemos, sim, a presidente Dilma, porque no meu estado em Roraima, no meu estado de Roraima, o PSDB e o PMDB afundaram o meu estado, roubaram tudo o que tinha e é graças ao governo federal que nós estamos reconstruindo a história de Roraima. Então, concluindo a minha fala, eles se espalharam no dia da votação. Tchau, querida! Botaram aqui, tchau, querida! Pois é, tchau, querida, tchau à democracia, tchau às urnas e tchau à falta de respeito à Constituição brasileira. Muito obrigado.